Então meus queridos, finalmente tá aqui, acho que vocês já devem saber o que é, até pela espera e necessidade do canal, que isso de verdade é uma necessidade, eu até tentei investir ele num valor alto, porque é como a gente precisa, ele vai, quanto mais você investe, mais tempo você vai ter de duração, mas também eu comprei uma outra peça pra complementar, então vai ficar tudo de boa, beleza? Então só lembrando que eu fazia live com o fone de ouvido do S10, velho, quebrou o meu fone no meio da live, o meu headset da Red Dragon, era da Red Dragon se não me engano, até ganhei de patrocínio, era da Corsair, Corsair, é boa João Paulo, eu nem tinha ainda, eu acho que eu marco aí, dois anos, tô quase três, aí na quarentena ele pifou, E agora, cuidado aí pra não basar meus dados, né? Pode chegar, Jotinho, vem aí, ó, então vamos conhecer o novo headset do Doom Souza, que eu vou utilizar ele mais para fone de ouvido, ó, perceba que ele veio mais protegido do que a CPU, tá bom, do que a CPU, vou puxar aqui tudo bonitão, Então com vocês o Kraken X Lite da Razer, mostra aí, mano, tá top, se desfocar é só pegar na telinha aí, tá bonitinho pra segurar aqui, né? 7.1 Surround, tem umas paradas aqui de cardio microfone, pra usar no microfone, ultralight comfort, enfim, várias outras coisas, ele também tem acesso ao Raze Synapses, que é o que tá instalado aqui, ele que comanda o meu mouse e meu teclado que vocês estão vendo, Já mostrei no outro vídeo, no unboxing, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser só pra mostrar mesmo, que eu comprei porque eu vou fazer um outro vídeo dele, com todos os meus ecossistemas Raze, né? Já que a pessoa se usa muito isso, mas óbvio que eu vou abrir ele aqui pra vocês, vambora aqui. Ah, vem de novo lá o... que vocês já sabem, né? Os Disney's precisam ler, opa, vem mais, selo Razer, aí sim, a gente vai guardar, deixa aqui. Manual de instruções, os Disney's, um cabo 3.5mm, analógico connect, eu sempre prefiro o cabo, tem gente que usa por wireless, mas eu não gosto. Aqui de novo lá, eita mano. Unlock your headsets, full potential now. Tem uma paradinha aqui pra abrir, ó. O que que será isso, Jú? Meu Deus, depois a gente vai ver. Tá aqui? Então, tá aqui. For games by games, olha aí, velho, tá bonito. A embalagem, ó. Pega aí, Jú, manda, olha esse vídeo aqui, ó. Dá pra ler? For games by games. Tem jeito que dá. Oxi, dá sim pra ler, se eu... E os cegos mesmo, vocês estão lendo aí, pronto. Agora a gente vai abrir aqui. Ah, galera, esse tá não merecendo, mano. Tem pão já, bicho, na moral. Então tem aqui o microfone. É um cardio. Eita, não tá pra cá? É um cardio. Depois eu falo a diferença. Vem aqui ele. Ah! Ele é entrada P3, mas será que tem que usar? Ah! Tem que usar. Então, ó. Se você for usar apenas o fone, a entrada já é P3, você coloca no celular. Então essa entrada aqui é no celular. Obviamente que essa entrada, ela não funciona no computador. Ah, Dom, mas como é que tu usar um fone de ouvido do celular com esse adaptador? Só que agora veio o adaptador. Tu coloca aqui, a adaptador vai ter a saída de áudio e de fone. De áudio? Eita, mano. É de áudio e microfone, né? Fone. Bora testar ele aqui. Caraca, mano. Ele soa, opa. Será que ele soa? Será que ele acende aqui no ponto de vista, ó? Isola. Isola bastante. Parece que eu tô gritando. Agora que tu vai gritando. Meu amigo Charlie Brown. Bora acender ele, bora. Então, já testei ele rapidinho. Vocês já estão vendo que já tá conectado no meu PC. Bom, infelizmente, pra quem curte os LEDs, o símbolo da Raze não acende, né? Mas as minhas primeiras impressões é com um fone muito top, cara. Ele isola, de fato, o áudio. Tanto que eu já testei também o microfone, fiz uma gravação rapidinho lá. Velho, e ficou muito diferente. Mas eu ainda vou fazer um vídeo especial só dele com o meu Setup Raze, tá bom? Esse vídeo é só pra mostrar o upgrade do Setup do Don't Soul. Isso aqui é o segundo. Então, é isso, galera. Compramos aqui o novo gabinete. Não tô botando coisa em cima, né? Não. Gabinete. O Headset, né? Com o microfone, já testou. É bonzinho. E agora eu só vou encerrar o vídeo quando, de fato, chegar a minha última encomenda. Beleza? Então, eu vou ter que esperar, sei lá, uma semana essa encomenda chegar. Enquanto isso, pra vocês, vai ser um segundo ou até dez segundinhos, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Daqui a uma semana eu volto pra vocês. Daqui a uma semana, né, Nore? Fala, men! Vim pra encerrar esse vídeo porque eu não quero que ele fique muito grande. Então, mais uma vez, eu vou mostrar agora aqui o meu novo Headset, ó. Da Raze. É um Kraken Lite. É isso aqui, ó. Tá vindo aqui. Kraken X Lite Essential Wide Edge Game Headset. Né? A minha única tristeza é que ele não acende, ó. Vocês vão ver que não tem luzinhas aí. Eu queria que tivesse um LED pra combinar com o meu teclado e mouse. Tá bom? Bonitão. Fiz o unboxing dele aí pra vocês. Agora combina com o meu setup. Olha aí, ó. Vou ficar... Que isso, né? Agora, rapaz, ó. Todos os strings aí. Parece pro play stream aí, né? Beleza, troca? Então, a gente vai encerrar esse vídeo, como eu falei. No próximo vídeo, tem mais uma caixinha pra gente abrir, ó. Tem mais uma. E é essa aqui que ela já chegou. Eu esperei exatamente uma semana e ela já chegou. Tá aqui, ó. O que que será que é essa caixa, né, Bruno? Porque eu já tô com o meu headset. Eu já tô com o gabinete. Então, isso aqui... É a última peça, de fato, pra completar o meu novo setup para 2021. Beleza? Então, mais uma vez, me segue lá no Instagram, arroba gabriel.domsouza, que a gente vai sortear esse fone de ouvido aqui pra vocês. Beleza? Eu soltei e vou falar lá. E é isso. Também queria agradecer aí pela edição desse vídeo que foi editado pelo meu amigo Zeke, do canal The Amazing Link. Vou deixar o canal dele aqui na descrição desse vídeo. Segue ele lá, se inscreve no canal dessa moral. Mais uma vez, muito obrigado aí ao Zeke por estar quebrando esse galhão aqui pro Don Souza, já que a gente tem que estar fazendo live, tem que estar editando os vídeos da Copa. Os vídeos da Copa estão quase durando uma hora e demora muito pra eu ficar fazendo todo esse tipo de edição. Beleza? Então, muito obrigado aí, Zeke. No próximo vídeo, a gente vai abrir a última caixa pra fechar aqui o meu setup de streams, de lives. Beleza? Um beijão no coração de vocês. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau.